A maior probabilidade da ligação de Isabel de Aragão com Chico Xavier é o fato dela ter sido também Isabel, mãe de João Batista. Ah, sim. Aí muda de figura, né? Prima de Jesus. Então ela, como Isabel, mãe de João Batista, ela acompanhou os primeiros passos de Jesus. Ela acompanhou a chegada dos primeiros discípulos, entre eles João Evangelista e Chico Xavier. Francisco de Assis, a primeira conversa dele com o Papa, que os cardeais começam a fazer ali um movimento para expulsar aquele homem diante ali do Papa e dos cardeais, que era um absurdo ele estar ali e tal. Um dos cardeais que era Emmanuel, sabe o nome dele? Era Cardeal São João de São Paulo. Olha só. O cardeal São João de São Paulo é uma das encarnações de Emmanuel. Interessante que ele homenageia João Evangelista, que é o nosso Chico, e homenageia Paulo de Tarso, que é o guia espiritual dele. Lembra-se que lá, como o Públio Lentos, quando ele se encarna no Vesúvio, quem vai recebê-lo? Paulo. Paulo de Tarso. Por quê? Ele já tinha conversado com Paulo em Roma, não é? Exato. Após a morte de Lívia. Interessante que, séculos depois, no século XIII, quer dizer, já passados aí 12 séculos, quase, ele vai tomar o nome, ele vai homenagear João Evangelista. Por quê? Porque João Evangelista foi quem deu o cristianismo a Nestório, que era uma das encarnações de Emmanuel. Sim, sim. Nestório foi discípulo direto de João Evangelista. João Evangelista, é. Muita gente fala assim, mas qual é a ligação de Emmanuel com Chico? É essa. Foi João Evangelista quem deu o evangelho ao Nestor. O Públio Lentro só vai conhecer e aceitar Jesus quando ele se encarna de em Vesúvio. Antes não. Sim, sim, sim. Antes ele tinha, inclusive, se desviado. Agora, o João Evangelista não. O João Evangelista já era o Allan Kardec, o druida Allan Kardec, um século antes do Cristo, ele já era um cristão genuíno. O Daniel já, né? Como o Daniel, o profeta, o profeta. E o cardeal João de São Paulo, lá em Roma, no Vaticano, quando ele vê que os cardeais estão fazendo um movimento de chacota para expulsar João Evangelista, e ele é que se levanta diante lá do colégio cardinalício e chama a atenção deles, que eles estavam fazendo uma blasfêmia contra o Evangelho. Porque se eles estavam fazendo chacota de um homem simples e humilde como Francisco, eles tinham que se recordar que Jesus era e foi um homem simples e humilde, e pregou a humildade. Então, eles estavam cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Jesus. E aí os cardeais todos se aquietam, e o Papa, que estava entrando na dos cardeais, aceita a reprimenda do cardeal São João de São Paulo e manda que Francisco de Assis se aproxime. Ele dá autorização para ele fundar a ordem dos franciscanos. Mas o Domingos de Gusmão fica enciumado, porque a ordem cresce muito rapidamente. Porque haviam ali vários seguidores encarnados de João Evangelista que tomaram o apelo, inclusive Inácio de Antioquia, que estava também encarnado e assume. Era Bernardo de Quintavale, Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia.